Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje o assunto aqui nesse canal, né? Enfim, eu resolvi trazer, como eu já havia prometido pra vocês, que vai ser sobre o meu cabelo, gente. É, quem quiser saber um pouquinho da história do meu cabelo, é só continuar assistindo o vídeo e vamos ver o que é, gente. Enfim, né? A pessoa aqui, como eu falei, resolveu vir falar sobre a juba aqui, né? Gente, por que que essa juba tá assim, né? É tão cheio, tão volumoso. E, gente, eu estou sim na transição capilar. Eu resolvi deixar meu cabelo voltar, ficar cacheado, né? Só que ele não tá nem liso, nem tá cacheado, tá isso aqui, como vocês estão vendo. Mas é porque, gente, eu hoje resolvi pentear ele seco, sabe? Lavei ele ontem, coloquei condicionador e não coloquei creme nem nada. Deixei ele, tipo, um pouquinho natural, né? E resolvi pentear ele e ele ficou assim, ondulado. Gente, eu gosto quando ele fica assim, sabe? Mas, como ele está em transição e vai voltar a ficar cacheado, ele não vai ficar assim pra sempre, né? Ele vai ficar bem cacheadinho, começando da raiz, né, gente? Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o resultado desse cabelo aqui da pessoa. Essa é a pior parte, não vou negar pra vocês. Pra quem tá aí em transição capilar também, gente, olha, o que eu tenho a dizer é que tem que ter muita força de vontade, muita fé, muita coragem, porque às vezes eu penso em desistir. Mas, como eu já estou há mais de seis meses sem fazer a progressiva, né, eu vou continuar e espero que eu vou ter força, né, gente? De não voltar a fazer as progressivas. Gente, o negócio é o seguinte, esse cabelo aqui, a história dele, é, eu comecei a alisar meu cabelo, eu tinha 16 anos, 16 aninhos só, tô com 27, já faz 11 não, né, porque já tem seis meses que eu não faço. Já tem, é, eu fiquei fazendo progressiva, alisamento, na verdade eu comecei com um alisamento, né, no cabelo. E no início o resultado é bem bacana, fica o cabelo super bonito, eu gostava do resultado. E eu gosto de cabelo liso, só que, gente, chega uma hora que não dá pra você se esconder. Foi isso que eu comecei a ver. Não adianta quando, sei lá, é tipo assim, você começa a cansar, pelo menos eu comecei a cansar. Você tem que estar sempre ali de três em três meses, indo no salão, é todo um cuidado que você tem que ter, porque quando o cabelo começa a quebrar, foi o que tava acontecendo com o meu. Então, assim, eu fiquei desesperada, né, começou a cair, quebrar, ficou um caos esse cabelo. Aí, assim, eu falei, gente, isso aqui não é mais... Meu cabelo, eu não sei nem o que é isso aqui. Então eu falei, ah, não, vou tentar voltar, deixar meu cabelo ficar cacheado, não sei se eu vou conseguir, né, mas estamos aí, estamos prosseguindo. E como eu falei pra vocês, foram esses 11 anos, só que meu cabelo tava enorme, ele tava aqui, gente. Porque daí eu não tô conseguindo virar a câmera, ele tava na cintura, quase em cima da bunda. E agora ele tá assim, ó. Eu cortei. Passei a gente... E minha culpa aí há muito tempo sabe, né, que meu cabelo é enorme, bem lisinho, sempre assim, às vezes eu aparecia com ele liso. Só que eu sou uma pessoa super relaxada, gente, então não adianta, assim, você ter cabelo liso, querer ter cabelo liso, se você é relaxada, não tá sempre fazendo chapinha, fazendo estretamento adequado. Então, assim, eu falei, pra mim que sou periçosa, né, porque eu assumo com cabelo, a melhor saída nesse momento é voltar a ser o que ele era antes, porque aí tu lava, tu faz só uma hidratação, de 15 em 15 dias, vai colocando creme e tal, e ele fica cacheado. É tanto que quando eu lavo ele, que eu molho, coloco um creme próprio pra cabelo cacheado, ele fica muito bonitinho, gente. Qualquer dia desses eu venho gravar aqui pra vocês, quando ele estiver bem midi, bem cacheadinho, né, porque hoje eu resolvi soltar isso mesmo pra fazer esse vídeo, assim, né, falando do cabelo e mostrar real como ele tá, assim, meio que natural, né. E é isso, gente, o que eu tenho a dizer pra vocês, pra quem tá em transição assim como eu, é que a gente realmente tem que ter força de vontade, né, e prosseguir. Eu tô aí tentando e eu sei que eu vou conseguir porque agora eu já estou decidida mesmo deixar esse cabelo voltar a ficar cacheado, porque já andei até, nadei até aqui, né, gente, morrei na praia, não dá. Agora vamos seguir aí. E ele já cresceu bastante, tem dois meses que eu cortei já, eu já achei que ele cresceu muito. Gente, e em questão corte, pra mim, eu não fiz o Big Shop, né, alguma coisa assim, né, de cabelo pra cortar ele bem, assim, tipo aqui, nunca, gente, que eu ia ter coragem, isso aqui tudo é produto, né. Cortar o cabelo aqui, ó, ficar igual o homenzinho. Não, gente, é, comigo eu não ia ter psicológico pra isso, pra mim já foi difícil deixar ele desse tamanho, pra quem tinha o cabelo na bunda, né, gente, cortar e deixar desse tamanho aqui, foi difícil. Mas, assim, ele super já tá cheio, volumoso, já tô notando a maior diferença em vista o que ele tava, porque ele tava assim, gente, aquelas pontas escorridas, bem esticadas mesmo, espragatadas, e em cima essa raiz crescendo, aqui meio liso, tava uma bagunça, né. Então eu falei, vamos dar um pouco aí, foi quando eu resolvi cortar, cortei, e ele tá assim, vai seguindo. E quem quiser deixar alguma perguntinha aí embaixo, é, eu tô pesquisando vídeo sobre isso também, né, pra mim começar um tratamento e realmente voltar a ficar um cacheado bacana. Eu sei que, eu acredito que ele não vai ficar igual quando eu era criança, né, gente, eu acho difícil. Mas acredito que ele venha assim, daqui um ano, dois anos, ficar bem cacheado, bem bonito, porque eu já vi resultado aí de várias garotas que ficam na transição capilar e conseguem deixar bastante tempo e o cabelo vai voltando, tipo que ao normal mesmo. E é isso, gente, se vocês gostaram, assim, sobre, né, essa história aqui do cabelo da pessoa, não tem muito o que falar, né, só que eu usei bastante progressivo, acabei com o meu cabelo e agora tô querendo recuperar o tempo perdido. Espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo, quem tá chegando pela primeira vez, se inscrevam aí no canal pra acompanhar sempre as novidades. Dá um like aí no vídeo, gente, clica em gostei pra me ajudar na divulgação. E é isso, gente, um super mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!